Olá, esse é o Boletim UFPR. Acompanhe comigo a partir de agora as principais notícias da UFPR. Seja muito bem-vindo. Foi divulgado na semana passada o ranking THE, o Times Higher Education, em sua versão 2024. E mais uma vez, a UFPR apresentou o destaque entre as universidades brasileiras. Nesse ano, a nossa UFPR ficou na sexta posição nacional, empatada com outras instituições de ensino, como as universidades federais de Santa Maria, Goiás e Uberlândia. A nossa universidade continua ocupando a primeira posição no estado. Esses resultados são muito bons para as universidades públicas brasileiras, porque 23 das 25 primeiras posições são ocupados por universidades federais ou estaduais. A primeira posição geral do ranking ficou com a Universidade Inglesa de Oxford pelo oitavo ano consecutivo. Também integram o pódio a Universidade de Stanford e o MIT, instituições de ensino norte-americanas. O THE avaliou 1.906 universidades de 108 países, com uma metodologia que envolve 18 indicadores de desempenho variados, como o ensino, o ambiente, a qualidade de pesquisa, interação com a indústria, entre outros. O ano letivo começa nessa semana e, com ele, a recepção dos calouros, que chegam na nossa universidade com aquela expectativa de fazer o curso que tanto sonharam. Pensando em receber esses estudantes da forma mais humana e acolhedora possível, a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis alertam que as práticas do trote e formas de violência na recepção dos calouros são proibidas. Além disso, a universidade colocou à disposição canais de comunicação para possíveis denúncias que possam ser feitas com relação a atitudes discriminatórias e violências morais, físicas ou simbólicas. O e-mail é alertatrote.ufpr.br e os nomes são 41 3888 7757 e também 41 98424 0034. Esse último número tem o WhatsApp. Lembrando que as denúncias serão tratadas de maneira anônima. O curso de Extensão Planejamento na Atuação de Professores e Pedagogos está selecionando estudantes voluntários para participar das atividades de acompanhamento dos professores em sala de aula. Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em um curso de licenciatura da UFPR de qualquer área do conhecimento e ter disponibilidade de trabalhar quatro horas semanais em atividades remotas e presenciais. As inscrições estão abertas a partir dessa semana e vão até o dia 12 de março. O edital de seleção pode ser acessado no QR Code logo aqui abaixo. Seis estudantes pesquisadores surdos defendem suas dissertações de mestrado nessa semana aqui na nossa universidade. O evento inédito acontece no curso de pós-graduação em letras, que já titulou outros três mestres surdos anteriormente, mas não em um espaço de tempo tão curto. Esse feito curioso, mas que também é motivo de comemoração na comunidade surda, acontece entre os dias 26 e 29 de fevereiro e terá a participação de professores de outras instituições brasileiras. Todas as bancas contarão com a presença de intérpretes de Libras e tratam de temas ligados à acessibilidade para surdos, da gramática da língua brasileira de sinais e outros temas dessa natureza. Todos os estudantes foram orientados pelo professor André Xavier, que desde 2006 pesquisa a área de fonética e fonologia em Libras na pós-graduação e promoveu uma série de melhorias para os estudantes surdos que frequentam o curso. Você pode conhecer mais sobre a história de vida desses estudantes e também acessar os links para as defesas que serão transmitidas ao vivo pelo YouTube na matéria escrita por Aline Fernandes, que está lá no portal da UFPR. Parabéns ao professor André e também aos estudantes pela nossa trajetória e por essa conquista aqui na nossa universidade. O plástico é um dos maiores problemas ambientais do planeta, com uma baixa taxa de reciclagem e também uma alta produção e descarte de maneira indevida. A partir dessa situação, o Laboratório de Engenharia Bioquímica e de Biotecnologia da UFPR tem trabalhado em fórmulas de composição de bioplásticos, utilizando resíduos da agroindústria. O que antes era um problema, pode virar uma solução na forma de sacolas, pratos, talheres e copos, que são biodegradáveis. Se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, que promove alternativas sustentáveis, acesse a matéria completa lá no nosso canal do YouTube, pelo link aqui abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço.